Fala aí pessoal, aqui é o canal do Popverse no YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, seguinte, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre The Last of Us Parte 2, né, a gente precisa aproveitar aquele conteúdo bacana que foi lançado pra gente durante essa semana, inclusive tivemos muitas novidades no próprio Outbreak Day, eu vou trazer esses vídeos com mais calma conforme eu for analisando e vou trazendo as teorias juntamente disso, tá? A primeira teoria que eu queria trazer pra vocês hoje envolve a Ellie e a gente vai falar sobre um tema bastante polêmico, né, que inclusive já foi meio que deixado de forma subjetiva no primeiro jogo, mas enfim, mas antes de começar esse vídeo, por favor, rapaziada, que estiver chegando agora no canal, sejam muito bem-vindos, meu nome é Bruno, eu sou o dono aqui do canal Popverse, então convido todos vocês a se inscreverem no canal se vocês gostarem do conteúdo e também deixarem aquele famoso likezinho monstro pra nos ajudar na divulgação, tá? Comenta aqui embaixo se você for novo no canal e seja muito bem-vindo. A gente vai conversar hoje sobre The Last of Us Parte 2, a gente vai conversar sobre uma teoria que eu vi rodando vários fóruns, inclusive depois que eu vi desses fóruns, alguns inscritos meus foram me mandando lá no Twitter, inclusive se você não me segue no Twitter tem o link aí na descrição, só entrar lá e me mandar alguma teoria, me mandar alguma coisa caso vocês tenham alguma novidade relacionada ao jogo, e a teoria consistia no seguinte, vocês lembram aquela parte durante o trailer que foi lançado há dois dias atrás do novo The Last of Us? Beleza. No trailer, a gente vê a Ellie sendo encurralada por alguns membros de uma gangue que provavelmente estão com a Dina capturada, isso é o que leva a gente a crer que é a Dina, e logo depois da Ellie suplicar bastante os caras pegam e atiram na Dina. Isso é o que a gente leva a crer no trailer, a gente vai poder ter essa resposta quando o trailer sair, mas o assunto não é essa cena específica, é a cena que vem logo depois, a Ellie dá aquele grito desesperado de não por favor, não faz isso, não faz isso, e ela não, e aí fica tudo tela preta. Quando volta, a gente vê uma cena bem pesada, né, que é a Ellie sem camisa de costas, com um monte de hematomas, e isso daí deixou muita galera pensando, porque eles começaram a fazer algumas conexões com uma outra cena que apareceu no trailer mais pra frente, né. A primeira coisa que o pessoal se pergunta é, por que os caras não mataram a Ellie na oportunidade que eles tiveram? Inclusive, a gente vai fazer um vídeo falando sobre por que eles provavelmente não fizeram isso, porque pode ter uma resposta, e por que a Ellie estava usando a máscara? Eu cheguei a falar disso em um vídeo anterior a esse, mas ela aparece durante o trailer utilizando uma máscara, e existem duas situações aí no meio do caminho. Muitas pessoas estão falando que ela pode ter sido estuprada durante aquele momento com a Dina, né, após a Dina, em algum momento do jogo, a gente não sabe se aquilo é sequencial, se é cronológico, mas tem uma galera falando que a Ellie pode ter sido estuprada, e ela está usando a máscara pra que os esporos do fungo não infectem o bebê, porque não sei se necessariamente o bebê nasceria imune igual a ela, não entendo dessa parte de biologia, eu estou mais comentando a teoria que foi vista. Mas eu achei uma teoria muito possível de acontecer, principalmente no universo do Death of Us, né, a gente já viu que no primeiro jogo teve todo aquele negócio com o David, que a galera não sabe se ele estava tentando ganhar a confiança dela pra poder, literalmente, estuprar ela, ou se ele estava ganhando a confiança dela porque ele meio que admirava a forma como ela era uma pessoa meio forte pra idade dela, né, ninguém conseguiu entender muito bem, só que se a gente olhasse na caixa, eles comentavam que tinha sim temas sexuais envolvidos no jogo. Então, tem algumas coisas que a gente precisa ver que não é, não seria muito estranho da Naughty Dog fazer, até porque a gente está lidando com um jogo que já está bem pesado, eles gostam de mostrar isso de uma forma mais realista, do universo que eles estão, é de, meu, não tem muita regra, o negócio aqui é, meu, primitivo mesmo, o bagulho é louco, e o pessoal não segue regra, não tem parte de compasso moral, não funciona muito bem, então isso é um negócio que poderia acontecer, pelo menos na minha opinião. E eu acharia um tanto quanto... eu não sei se é interessante a palavra certa, mas eu acho que eu estou procurando a palavra perturbador, acho que perturbador sim a palavra, porque vocês imaginam, como que deveria ser pra Ellie, ela saber que ela é imune, ela está carregando possivelmente o bebê de um cara que, mano, estuprou ela, velho, tipo, é pesado pra caramba, só de eu falar isso, eu me sinto até mal falando um negócio desses, só que ela talvez não queira botar a culpa no bebê e está tentando proteger ele, porque ele não tem culpa, não sei o que pode ser, eu ainda voto, pessoalmente, que a lógica pra ela estar usando a máscara é que ela quer se disfarçar e não quer mostrar pra galera de que ela é imune, esse daí se tornou um negócio que, assim, meu, só ela, o Joel e possivelmente o Tommy sabem desse rolê, então vai ficar entre os três, ninguém comentar nada pra não dar a mesma situação que aconteceu no primeiro jogo, né? Mas quando eu li essa teoria, eu falei, cara, infelizmente isso é um bagulho que poderia acontecer, principalmente no universo de Last of Us, velho, tipo, é um negócio que é crível de acontecer, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso, vocês acham que a Ellie pode estar grávida no novo jogo, em determinado momento ela pode vir a ficar grávida no novo jogo? E, cara, seria muito pesado, velho, eu fico pensando o quanto isso traria de narrativa pra história, porque você teria um ponto ali que você pegaria que seria tão psicológico da Ellie, que eu acho que seria muito... muito... puta, velho, eu não consigo colocar isso em palavras, pra mim é pesado em todos os âmbitos narrativos, é só de imaginar como que os caras colocariam isso pra mostrar toda essa situação da Ellie, eu acho que seria um negócio que... eu não sei se eu gostaria de ver porque eu ia ficar perturbado, mas eu acho que faz sentido pro universo que tá... pro universo que tá rolando, né? E traria mais a parte de... seria mais intenso toda aquela cena, imagina os caras mataram a Dina, fizeram isso com a Ellie e logo em seguida a Ellie que é a vingança dela e, mano, você, pelo menos eu ia com os dois sangue no olho, eu ia cagar pra qualquer pessoa da equipe daqueles malucos lá, da gangue daqueles malucos que viesse vir pra cima de mim, nossa, eu ia matar eles da forma mais... absurda que eu pudesse, tá ligado? Eu já ia ficar com sangue no olho. Mas eu quero saber a opinião de vocês também, vocês acham que isso daí é um negócio que pode acontecer? Vocês acham que a Naughty Dog pode ser que eles peguem e façam desse jeito a parte da história? Vocês acham que faz sentido essas teorias que tá rodando pela internet? Ou vocês acham que não faz sentido isso e que a galera tá começando a viajar? Eu acho que faz sentido, ao mesmo tempo eu acho que é um negócio que poderia acontecer, mas eu acho que, que nem eu falei, que é a primeira opção, que ela só tá se disfarçando e que ela não quer mais falar pra galera que ela é imune. Eu acho que os caras querem manter isso por baixo dos panos e seguir em uma vida, entre aspas, normal, tá? Deixa a sua opinião aqui embaixo, por favor, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e também não esquece de participar aqui do nosso... nossa aba de comentários aqui embaixo, colocando a sua opinião e potencialmente a sua teoria também. Eu quero saber a teoria de vocês com relação a isso. Eu tenho muito conteúdo pra sair de Death of Us Parte 2, tem muita coisa pra eu trazer de Death of Us Parte 2, então ativa o sininho e se inscreve no canal pra não perder nada, porque a gente só tá começando aqui a cobrir o jogo e a gente vai fazer aquela cobertura maravilhosa que vocês já estão acostumados desde a época de God of War. Demorou? Valeu, falou, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora, a gente se vê num próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus